Eu fiquei com uma pessoa Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só mando torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Simone Morena Simone Morena Simone Morena Feche os olhos, tiro a roupa Só sua boca, tem o mel que acalma Meu desejo que me leva até o céu Surreal, surreal Que bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Se já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Lay the whistle On my pillow Lay the window On my ground But it's lonely Siny, silence When the window I'm on the ground Touch me now I close my eyes Dreaming the way Must have been loved What is over now Must have been good But I lost that somehow Must have been loved What is over now Must have been good But I lost that somehow A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos O meu desejo é imortal O meu desejo é imortal Calma, deixa eu respirar um pouco Mas somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Simone Morena O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama suar Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim Cê gosta é da conquista J.S. E agora como eu fico nessa casa Com sorriso, choro no rosto Cê vem aqui, me ativo errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não vou Ver seu gostoso Zul Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, cê gosta é da conquista Ai, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra ser um gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra ser um gostoso J.S. Paredão Quem é que nunca teve um erro gostoso na vida Aquela pessoa que você vai e volta Que você não consegue desgudar Porque o negócio que ela faz é bom demais E agora como eu fico nessa casa E agora como eu fico nessa casa E agora como eu fico nessa casa Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão J.S. Paredão Empurra Queria ser o segurança da boate pra falar Em versos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Queria ser o segurança da boate pra falar Em versos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vai torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Você tem namorado Cadê seu namorado Moça Moça É nessa hora É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Você tem namorado Moça Simone Morena Simone Morena Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter outra 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 Quando te encontrei, me apaixonei e me entreguei Meu jeito me atrai, tira minha paz só de imaginar você Teu olhar cedo e seu corpo me conduz no lance de prazer Se você se for, como vou ficar se eu te perder? A gente ficou, fizemos amor, não dá pra esquecer Beba e volta, vai, tira minha paz, vem me dar prazer Não suporto mais esperar demais, quero ter você Você me conquistou, eu quero mais Não vou perder você pra ninguém Não vou perder você pra ninguém Simone Morena Quando te encontrei, me apaixonei e me entreguei Meu jeito me atrai, tira minha paz só de imaginar você A gente ficou, fizemos amor, não dá pra esquecer Se você se for, como vou ficar se eu te perder? E beba e volta, vai, tira minha paz, vem me dar prazer Não suporto mais esperar demais, quero ter você Você me conquistou, eu quero mais 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 Não vou perder você pra ninguém Não vou perder você pra ninguém Não vou perder você pra ninguém Me abraçar Ao mesmo tempo não me sinto abraçada Você me beijar Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver, pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você Mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Ao mesmo tempo Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu morri pra você Deixa eu morri pra você Deixa eu viver Amiga Amiga Misco Amiga Misco Quero falar contigo Preciso Preciso de um conselho Preciso de um conselho Preciso de um conselho Te ver Até que ele tentou Se não deu certo A culpa não foi dele E eu sei que você sabe alguma coisa Fala que eu tô pronta pra ouvir Mas o que ele me mandou te dizer É que ele tá feliz ao lado dela Foram muitos anos de solidão Que você maltratou o coração Daquele homem que te amava tanto Amiga, eu cometi muitos erros Eu sei que eu mereço esse castigo Convinci ele a voltar comigo Mas ele disse que agora está bem Que encontrou alguém que cuida dele Que não fica julgando seus defeitos E sabe que não tem ninguém perfeito É tarde pra estar nesse desespero Amiga, você me perdeu E não me leve a mal Essa outra mulher sou eu Mas ele disse que agora está bem Que encontrou alguém que cuida dele Que não fica julgando seus defeitos E sabe que não tem ninguém perfeito É tarde pra estar nesse desespero Amiga, você me perdeu Amiga, você me perdeu E não me leve a mal Essa outra mulher sou eu Essa outra mulher sou eu Simone Morena Mais apaixonada do que nunca Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior A ânsia foi maior Eu me entreguei A outra alguém Passamos uma noite de amor Nossos papos se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais E não me deu Amor O homem que eu encontrei Me fez feliz E me abriu todas as portas Do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas Do amor O homem que eu encontrei Você me fez feliz E me fez feliz E me tirou todas as dúvidas Do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas Do amor E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom Amor E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom Amor Oh, 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 oh O homem que eu encontrei me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as dúvidas do amor E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh E me mostrou o prazer do amor Conquistou, foi tão bom o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Simone Morena Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer, mas é sincero Fazer te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas Já não sinto nada no meu corpo Quando você me toca Que no passado era só te ver Que eu ficava toda rouca É que tu sempre me amaste E em mim tô a acreditar Juro eu tentei, final evitei Mas não consegui Mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Durante muito tempo eu tento Fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer, mas é sincero Fazer te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A juras de amor A juras de amor Mas eu não Não quero mais Não quero mais Vou assumir e seguir Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A juras de amor A juras de amor Simone Morena Simone Morena Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E na vida remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E na vida remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Não vai ser bem Eu não temναis Eu não tenhoestyle Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amei, desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amei, desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós? Calor da paixão A chama do sucesso Sinto que entre nós está tudo montado Olho pra você e vejo os erros passados Tá fazendo as coisas que me fez sofrer Não consigo esquecer quando me traiu De novo, tá chegando tarde com o cabelo bagunçado De novo, tá chegando tarde com o perfume misturado De novo, tá fazendo as coisas que me fez sofrer Não consigo esquecer E agora? Toda vez que alguém te liga eu tô do lado Diz que é engano, que é um número privado Só quem te liga toda vez de madrugada Quando eu atendo digo alô não falo nada Isso tudo tá muito misterioso Porque seu rádio vive no silencioso E até tirou a minha foto do viso Mudou também a senha do computador Tá fazendo as coisas que me fez sofrer Diz que é só minha imaginação E entre a gente não tem traição Se teu corpo é só meu, tudo bem Mas se der um pedaço, alguém eu largo E juro que não volto nunca mais Música 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 Música